A Lívia Aragão aí quer saber como você enxerga a dificuldade dos jovens profissionais de entrar no mercado de trabalho. Muitos colegas jornalistas formados há anos só conseguem entrar no mercado de publicidade. Publicidade ou então fazer um frilo aqui, um frilo ali. Olha, Lívia, eu te confesso que tenho uma enorme preocupação com isso. Enorme preocupação com isso. Nós temos, como eu digo, é um funil. É um funil. E aí você tem de um lado o seguinte. O jornalista passou dos 50 anos no Brasil, hoje ele pode se preparar para o desemprego. Pode se preparar para o desemprego. Mesmo se estiver bem empregado, ele fique sabendo que quando ele sair de lá ele vai ficar desempregado. Se ele estiver bem empregado, ele pode estar aí na Globo, etc. Fique sabendo que vai ficar desempregado. Porque quando fizer 60 anos, não vai haver mais mercado para ele. Não vai haver mais mercado para ele. E na outra ponta, nós temos exatamente essa situação, Lívia. É o jovem, o jovem que se forma e não tem mercado algum. Não tem mercado algum. Sabe por quê? É porque os órgãos de imprensa vão acabando. Os órgãos de imprensa vão fechando as portas. Eu vi fechar, por exemplo, a Bloch Editores. Quer dizer, uma enorme, uma potência. Fazia revista Manchete, fazia Paz e Filhos, fazia Paz e Fotos. Ele e ela. Da noite para o dia aquilo ruiu. Milhares de gráficos. A gráfica da Bloch tinha mil gráficos. Da noite para o dia ficavam desempregados. Fechou a TV Manchete. Manda depois o Jornal do Brasil arrendado por um empresário chamado Nelson Tarnuri, que é um grande enterrador de empresas. Enterrou o estareiro Escavajima. Grande enterrador. Eu trabalhei seis anos no Correio Amanhã. Enterra o Jornal do Brasil, que achou que aquilo era uma máquina de fazer dinheiro. Enterra o Jornal do Brasil. Você está falando entre rádio, TV, agência do Jornal do Brasil, mas tem outro jornalista. Perdem mercado de trabalho. E outros mais. Aí acaba em São Paulo também, Jornal da Tarde. A editora Abril, Lívia, quando eu trabalhei na editora Abril, na revista Vez, na Exame, a editora Abril tinha 4 mil funcionários. 4 mil funcionários. A editora Abril hoje tem a Veja, que não é mais da editora Abril na família. Ela é do dono da Casa de Vez. O dono da Casa de Vez é hoje o dono da revista Vez, com uma pequena redação. Na África do Sul, uma empresa sul-africana que é dona da Abril. Não é? E aí mantém alguma coisa lá em Brasília, uma pequena redação. A Estuê, que eu trabalhei anos e anos, vive da mão para a boca. Uma redação mínima, mínima. A Estuê é feita por oito pessoas em São Paulo. Outro, não tem mais sucursal em Brasília, não tem mais sucursal no Rio de Janeiro. Então, o mercado foi minguando, 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 minguando. Aí falam que a nossa profissão está precarizada. Ela não está precarizada, não. Ela está vivendo a maior crise da história dela. E aí o jovem, como é que o jovem, você tem toda razão, como é que o jovem faz para sobreviver diante disso, entendeu? Eu acho o seguinte, quer dizer, ele tem que levar adiante, ele tem que procurar formas de trabalho. É lógico que tem as redes sociais hoje. As redes sociais, é lógico, não são as grandes empresas, não são esse jornalismo industrial que havia no passado. Mas é uma forma de você se manter e você se apresentar. Então, o que eu digo é o seguinte, mesmo que seja por um salário simbólico, você, jovem, aceita. Aceita. É um estágio, aceita. Porque o seu trabalho vai aparecer. E você, de repente, pode ser aproveitado já num órgão de maior importância, entendeu? Então, o importante é isso, é você não cruzar os braços, não se deprimir. Eu sei, você sabe, tem muita gente que fica deprimida com essa situação. É lógico, uma pessoa jovem fez um bom curso, se destacou no curso, se diploma em comunicação e não tem mercado de trabalho. É motivo para se deprimir, sim, eu concordo. Mas saiba também do seguinte, essa é uma preocupação da nossa chapa, da chapa 2, a BI luta pela democracia. Nós vamos discutir, sim, o mercado de trabalho. Nós vamos discutir, sim, os rumos de nossa profissão. Como eu acabei de falar, isso não é tarefa só de sindicato. A BI, Associação Brasileira de Imprensa, tem que se dedicar a isso e tem que abrir as portas para essa discussão. Eu vou te dizer o seguinte, Lívia, quando eu era da sua idade, mais ou menos, eu com 23, 24 anos, eu enfilei a BI em 74, eu tinha 24 anos. A BI organizava grandes seminários, grandes eventos para discutir imprensa, para discutir a nossa formação. E eu participava desses eventos, todos nós frequentávamos, aquele auditório da BI ficava cheio, você entendeu? Com esses seminários, discutindo exatamente a nossa formação e os rumos da nossa profissão. Eu hoje tenho 71 anos, tudo bem, eu estou de saída, né, Lívia? Você está de entrada, você e outros jovens. Então, é o seguinte, não fiquem descrentes, não. Tem gente pensando nisso, tem gente que vai se dedicar. Nós temos uma comissão de educação na nossa chapa, encabeçada pelo Vitor Iorio, que é professor da OECJ, e essa comissão vai se dedicar exatamente a esse tipo de questão.